da Judith Polgar contra Shilin Tirova, quando ela tinha só 12 anos de idade e que eu vi no site do Remote Chess Academy do Igor Smirnov mas é uma partida que também tem no livro da Judith Polgar que eu mostrei no último vídeo para vocês é uma partida muito interessante, com que a Judith arma uma cilada fantástica lembrando que ela só tinha 12 anos de idade começou com E4, que era o lance principal dela C5, cavalo F3, cavalo C6, entrando na defesa siciliana Bispo B5, Rossolim, variante Rossolim G6, Rock, Bispo G7, C3 e agora a Judith joga E5 ou melhor, a Shilin Tirova joga E5 para restringir o jogo das brancas no centro, não conseguiu jogar o D4 então, a Judith mandou a si mesmo D4 E toma D4 C toma D4 cavalo toma D4 cavalo toma D4 C toma D4 e a Judith joga um E5 aqui fantástico o detalhe é que se as pretas tomam o peão vão levar uma cravada aqui na coluna E arriscando aí levar até um F4 então, ela resolveu jogar cavalo E7 a pavilina Shilin Tirova e a Judith no estilo mais agressivo dela Bispo G5 os dois bispos extremamente agressivamente colocados ela jogou Rock, as pretas e dama toma D4 as brancas tem uma posição bem dominante as pretas fizeram um lance bem interessante agora cavalo C6 o cavalo estava cravado mas também ataca a dama da Judith então, se Bispo toma Dama cavalo toma Dama mas a Judith seguiu dama H4 dama B6 pressionando o Bispo de B5 cavalo C3 e as pretas jogaram Bispo toma E5 e agora elas estão ameaçando o Bispo toma cavalo tirando a defesa do Bispo de B5 B5 vai ficar caindo esse Bispo depois de Bispo toma cavalo Adama vai poder tomar o Bispo e aqui vem a cilada espetacular da Judith ela jogou Torre de AE1 dá pra perceber qual que é a malícia dela e o que ela está querendo as pretas não perceberam e jogaram Bispo toma cavalo B toma C3 Dama toma B5 e a ideia da Judith obviamente era da mate nas casas pretas entrar lá em G7 da mate só que depois de Dama H6 ameaçando Bispo F5 as pretas jogaram simplesmente Dama F5 protegendo a entrada e elas estão com a peça a mais qual que era a ideia da Judith Polgar aí vem o Fantástico Dama Tomador e as pretas abandonaram porque depois de Rei toma Dama Bispo H6 cheque Rei G8 Torre E8 mate fantástica vitória da Judith Polgar tá com 12 anos armou essa cilada aqui sensacional parece que as brancas estão ganhando uma peça mas na verdade a combinação de mate final é espetacular com Dama Tomador obrigado por assistirem e até o próximo vídeo tchau 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 tchau